Já chegou o verão, vento de diversão No Rio de Janeiro, samba, é balanço no coração Tem seres e desenhos, filmes na televisão No programa TV, opção, a qualidade é nossa paixão TV, opção, programas de qualidade Verão, Rio de Janeiro, tudo é felicidade Séries, desenhos e filmes, o melhor entretenimento Na tela, a magia que nos envolve a cada momento